Nossa paróquia, quando ainda era um templo de madeira, ali onde é o salão paroquial. Levante a mão. Essa boa. Essa é das antigas, né, seu Deus? Quem se recorda deste templo antes desta parte aqui ser feita, sei lá, acrescentada? Quando era só isso aqui. Levante a mão. É? Quem se recorda neste mesmo tempo, quando ainda não tinha a área profissional? Ui, senhor, que acabou. Pois é. Ainda hoje temos os bancos sem estofar. A ser julgado, o mesmo de reflexão e o mesmo dos bancos. Mas para dizer o seguinte, para iniciar a reflexão é o seguinte. Como é gostoso a gente estar no lugar bem confortável. No lugar bem gostoso, climatizado. Como a nossa sala de estar lá em casa, que a gente bota os pezinhos para cima, é sem sapato, apertando a mão diante dos dedos. Não muito longe da geladeiros, não muito longe da geladeira para tomar aquele suco ou aquela água geladinha. Como é gostoso nessa zona de conforto. Só que esta zona de conforto não combina com a proposta de Jesus. Não combina com a proposta de Deus. Não é que a gente não teria que ter o outro lado. E entendam. Que bom que a gente é bem. Que maravilha se hoje podemos estar no templo com o ar-condicionado. Um pouco mais espaçoso e maior, como fez o dedo, e mais alugado. Cada vez variando um pouquinho mais. Se perceberam? Falei na frente, já está mais claro um pouquinho. Devagarinho vai se ajeitando uma coisa ou outra. Mas, que seja a nossa casa, o nosso local, a nossa zona de conforto, onde a gente se sinta bem. Mas, para dizer o seguinte, cuidado com o conforto, porque ele gera comodismo. O comodismo não vai de encontro com as propostas de Deus. Com o sonho de Deus para nós. Com o sonho de Jesus Cristo para seus discípulos e discípulos. O que diz a primeira leitura? Que é para a gente ficar sentado ou parado? Sai da tua terra e vai. Tem alguém que não é daqui do Acre? Leva-te a mão. Eu sou o primeiro. Sou o maduros do sul. Tem alguém que não é de Rio Branco? Quando a gente veio para cá, foi fácil se adaptar à realidade agriana? Houve brinquedos? Como a gente tem saudade de nossa casa, de nossa cidade, não é mesmo que eles? De nosso povo, dos nossos... Como a gente tem saudade? Pois é? Nosso local, nessa zona de conforto, o mudar sempre é difícil. Mas a proposta de Deus, repito, o sonho de Deus, é de que a gente, de fato, saia da zona de conforto. Sai da tua terra e vai para onde eu te mandou. Para anunciar a boa norma do reino. E lá vai o patriarca anunciar. Se com alegria ou sem alegria, mas como foi o mandato do Senhor, obede em ti e vai. Deixa tudo e vai seguir a vontade de Deus. Jesus convida seus discípulos, alguns deles, para subir a montanha, o monte da rocha. Subir a montanha é sempre retirar-se da planície onde as coisas acontecem. Estar um pouco mais perto de Deus para rezar. Jesus sobe, então, com alguns, e lá se transfigura. Mostra aos discípulos que, de fato, ele é que ele se vencer, o Filho de Deus. Aquele que vai morrer, mas que vai ressuscitar, ele mostra o seu corpo glorioso. E que a salvação vinda por ele é para todas as gerações. Está lá Elias, está lá Moisés, ou seja, os da antiga aliança. Todos estão incluídos agora, nessa nova proposta de Jesus. Porém, para chegar a esta glorificação, não dá para se acomodar. E dizer, como disse lá o discípulo. Nossa, que lugar gostoso, Senhor. Que luz tão resplandecedente. E que calma nesse lugar. Vamos ficar aqui, vamos fazer nossas tendas. Ao reconhecer o Filho muito amado, enviado do Pai. A exigência é que você desça na zona de conforto, ou seja, na montanha. Caminhe na planície da vida, enfrentando todas as dificuldades. Mas, sobretudo, estendendo a mão naqueles que mais necessitam. Daí está a missão do discípulo e da discípula, do divino Mestre. É aquele que não cruza os braços. É aquele que não fica somente na sua zona de conforto. Mas, é aquele que lá, restabelecido as suas forças, volta para a planície. E vai anunciar a boa nova do bem. Pois, neste segundo domingo de palestra, somos convidados a sair de nossa zona de conforto. A continuar caminhando no deserto com o Senhor. E não ficar sobre o monte de tabu. Mas caminhar. E ao caminhar, não nos desviarmos daqueles que encontrarmos no caminho. Mas de nos aproximarmos deles. Louvado seja nosso Senhor hoje. Ele diz assim. Nós, como leigos, como igreja católica, presentes na diocese de Rio Branco. Manifestamos o nosso apoio incondicional. Em restrita unidade e comunhão e obediência ao nosso Papa Francisco. Ao mesmo tempo, lembramos que quem ofende o Papa, ofende a igreja. E atenta contra o Espírito Santo, que elegeu o Papa. Portanto, quem tem esse tipo de comportamento, está fora da comunhão da igreja. Ou seja, ex-comandador. Pois, o sucessor de Pedro é escolhido por Deus, para guiar a sua igreja, sob a unção do Espírito Santo. Assim, reunidos no Conselho de Ocesano Antipastoral, diante de tantas manifestações contrárias ao Santo Padre, que circulam nas redes sociais e outros meios de comunicação, nós, bispo, presbíteros, diáconos, seminaristas, religiosos e religiosas, Fieis e leigos, representando todas as paróquias, quase paróquias e áreas missionárias. Representando também as pastorais de serviços, movimentos e organismos, fazemos as seguintes declarações. Quem publicamente excitar aversão ou ódio dos súditos contra a serra histórica, ou contra o ordinário Papa, por causa de algum ato de poder, ou do ministério eclesiástico, ou provocar os súditos, a desobediência aos mesmos, seja punido com o imperdito ou outras penas jurídicas. Uma coisa é questionar e perguntar-se sobre certas decisões ou posicionamentos do Papa, porém fazê-lo como espírito filial e construtivo. E outra coisa é cobrir de insultos procedentes de pessoas desconhecedoras da doutrina da Igreja e até do próprio Evangelho. Ele ofende o Papa, ofende a Igreja, junto com os seus bispos, com o clero e todos nós, povo de Deus. E, portanto, não é guiado pelo Espírito de Deus, mas inspirado pelo inimigo, que sempre tentará acabar com a obra de Deus. O Papa é contrário aos princípios que guiam o mundo e, por isso, produz reações contrárias e ofensivas. Ele tem outros sonhos e outras sedes. Os sonhos dele são os sonhos de Deus, são as sedes que Deus tem para nós, por nós. O católico tem o dever de rezar pela sua Igreja e não espalhar o ódio e o rancor. Por isso, ou por que, espalhar rancor e ódio é fumaça de Satanás para destruir os cristãos. Como diz o Evangelho, nós devemos ser sal e luz e não ajudar a criar mais trevas no mundo em que nos encontramos. Por fim, lembramos que o demônio usa a divisão para enfraquecer o homem. Quando a alma do homem está dividida pelo pecado, o egoísmo se instala e a Igreja toma conta do trono, no seu coração. A Igreja de Caim, por exemplo, fruto de um coração dividido e egoísta, levou-o a assassinar seu irmão. Portanto, quem fala mal do Papa, age como assassino e é réu de condenação. Sejamos, pois, submissos e obedientes aos que nos guiam. Repetindo sempre, eu estou com o Papa, eu estou com a Igreja, eu estou com Cristo. Vamos repetir? Eu estou com o Papa, eu estou com a Igreja, eu estou com Cristo. Tomem a benção para todos os que vivem em terra, eu estou com toda a coragem. Espostos, filhos e quem tiver com gentileza, estendam vossas mãos sobre elas. Vossas troias também são mulheres, são meninas e mulheres. Rezê-las juntos por elas. Senhor Jesus, abençoai nossas mulheres. Concedendo-lhes vida plena, saúde e paz, perseverança na fé, e constância em todas as suas atividades e atitudes de fé. Te pedimos, Senhor, pela intercessão de Maria, a mulher das mulheres, que derrame sobre estas nossas mulheres o Seu Espírito de amor e de paz. Seu Espírito de amor e de paz. Conservando-as na saúde. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Amém. 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 Amém.